Música Galera, vem conhecer a minha festa de 7 anos e a festa do Noah de 2 aninhos Música Música Impressionante, infinito, sábio, amor de Deus Oh, que beija às noventa nove, fora a vida Ah, amor Filma esse Ô tia, vamos preparar a batata para tirar Ó, vamos preparar a batata, vamos ver se você quiser ficar aqui Sem cair, sem cair Música Gostou não? Música 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 Agora a gente vai fazer um cabo de guerra, bora Preparados? Meu Deus do céu Um, dois, três Música Galera, agora eu vou fazer a minha make e o cabelo. Gente, olha meu penteado, como tá lindo! Gente, olha meu penteado, eu vou fazer a minha make e o cabelo. Brasil! Brasil! Meu nome é velho, meu nome é velho! Brasil! Acai! Música e e e e e e, mexe sem parar e e e, e dança, dança da, dança até as can Tchau! Música Tá na hora de ser Jasmine e Aladdin Música 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 Me dá tua mão Valentina, vou te ajudar Vou te ajudar Quem dá? Você vai me ajudar Eu sou 3 É O que vai virar? Eu vou dar 3, 3 Não, 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 não Vai dar errado de novo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL